Está gravando? Estava escrito. Não, eu juro que, por Deus, que eu estou sempre naquela expectativa, né? Porque os indicados, porra, ali tinha Martini, Alcione, está todo mundo ali. Então, é uma forma até de respeitar mesmo, porque essas pessoas são responsáveis pela minha existência também. Xande, você é muito maravilhoso. Olha só, são dois prêmios, intérprete e lançamento. Intérprete e lançamento. Quem diria, né? Engraçado que a roupa era preta. Não, eu prefiro a roupa rosa. Combinando com o prêmio. Eu não sabia nem qual era a cor do prêmio. Está vendo? Vem cá, nunca vou esquecer quando você falou assim para mim, tudo eu transformo em samba, que é para eu me emocionar. Hoje eu te vi ganhando ali e fiquei emocionada lembrando essa frase. Então, imagina eu. Quando começou ali a anunciar os indicados, eu já estava tremendo. Aí, quando chegou no palco, eu tremi mais ainda. E foi muito interessante que está ali o Revelação, que é o grupo que eu participei durante 20 anos, hoje com o meu sobrinho, subindo no mesmo palco, recebendo também o prêmio. E isso mostra o poder que a música tem, quando a gente respeita a música, a gente respeita tudo o que acontece, e a gente respeita todos os personagens da música, os que fazem parte da nossa trajetória, os que estão por vir e a gente que está atual. Eu acho muito bonito. É lindo, porque você reverencia quem está na base, quem é o fundamento, e mistura com quem está vindo, o teu sobrinho, que é o vocalista agora do grupo Revelação. E daí, na sequência, ganhou Revelação como melhor grupo, depois intérprete e lançamento, Xande de Pilares, com esse disco maravilhoso, Xande Canta Caetano, que estreou turnê na Bahia. Estreou turnê na Bahia, foi muito bom. Foi muito emocionante. O Caetano presente. Direção de Regina Cazé. Direção de Regina. Todo mundo super emocionado. Mas que show maravilhoso. Apesar de eu estar muito nervoso, mas chegou na hora que aquele povo começou a cantar. Música que eu nem imaginei que já estava na boca do povo. Eu fiquei muito mais feliz ainda. E você, que quando era novinho, se não me engano, tinha uns 10 anos de idade, ouviu O Amor pela primeira vez na voz da Gal. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Eu morava ainda em São Gonçalo. E esse foi o grande desafio desse disco, um dos desafios. Porque só a Gal Costa cantou essa música. Então, eu, quando briguei por ela, eu também tive medo de não conseguir interpretar, de não conseguir trazer ela para mim. E eu consegui, de certa forma, colocar o meu sentimento, que não os que eu tenho só pela Gal, mas que eu tenho pela obra. Eu sou apaixonado por essa música. Ela foi a última música a entrar no repertório, porque estava rolando uma certa resistência, até por parte do Pretinho, que, como foi uma coisa muito criada ali, tudo na hora, às vezes, deitado na cama, o Pretinho sentiu uma certa dificuldade, mas depois ele acabou achando e é uma das faixas que me emociona muito. Olha, aqui era para ser bem rápido, mas com você eu não estou conseguindo, cara. Estou aprofundando aqui, porque eu realmente fico muito, muito feliz. Essa é a palavra, né? Eu acho que tocada, porque são várias gerações que assistem o Prêmio da Música Brasileira e todo mundo entender que o pilar da nossa música é o samba. E esse cara aqui fazendo tudo no cavaquinho dele, transformando no cavaquinho dele qualquer música brasileira, porque tudo é música brasileira, né? É. Foi a minha grande escola, porque as revistas, a maioria delas de violão. E eu tinha que decorar a cifra, aprender a passar isso tudo para o cavaquinho. E aí acabou que eu comecei a transformar todas as músicas de MPB em samba, mas jamais imaginei que um dia eu pudesse. Embora tenha reproduzido muita coisa ainda na trajetória do grupo, como foi o Sina, que eu conheci na voz de Caetano primeiro e depois na voz do Djavan e Luz do Sol, eu ficava fazendo um pagode em casa sozinho. Mas eu comecei tocando na tampa da panela da minha mãe. Falei, não, eu preciso escutar uma harmonia junto com a minha voz. E aí surge essa oportunidade de cantar Caetano de homenagear ele em vida e de poder testar um pouco da minha sensibilidade na hora de cantar. Porque eu sou um cara muito festa, sabe, aquela coisa do Alô Bateria. E fez versões dramáticas. Eu posso destacar. Muito romântico? O que é aquela versão? Essa é uma música que eu destaco. Gente, eu estou louca para ir no show, sabe por quê? Eu quero ver, na hora que ele começar, muito romântico, a galera cantando, na tua versão. Eu gosto muito. Eu amo. Embora eu amo a versão do Rei, que tem uma orquestra bonita, mas eu gosto muito da minha interpretação, porque é o voz e cavaquinho que eu corri, o Caetano queria que eu fizesse no teatro. E ela começa a voz e cavaquinho. E depois tem uma brincadeira, que sempre quando eu vou interpretar uma coisa, eu arrumo uma introdução vocal, que eu chamo de alusivo. E aí... E aí eu fico muito feliz de poder participar ativamente desse disco. Não à toa, Caetano chorou. Parabéns. Você merece esses dois prêmios e todos os outros que ainda virão. E eu vou no show e estou muito feliz. Todo mundo tem que assistir esse show. E a Alexandre de Pilares, muito obrigada mesmo. Obrigado, você. Te amo. Eu também. Te amo muito.